E aí galera, beleza? Aqui o Envolupil trazendo pra vocês mais um episódio de Lucky Block Boss Challenger. Hoje nós vamos enfrentar o Illuminati Boy, esse garoto misterioso, Illuminati Boy, rico, pertencendo a essa seita misteriosa, os Illuminats menino. E é o seguinte, ele tem 140 de HP, mas ele tem um pouco de dano, ele tem um pouco de dano, pertencendo ao mod dos Illuminats, é claro. Temos aqui 25 Lucky Blocks e 10 Magic Clippers, será que eles vão conseguir derrotar o Illuminati Boy? É o que vamos ver agora, 3, 2, 1, Lucky Block Boss Challenger, começou! Beleza, já foi uma dura da hora aqui, hein? Ah não, não é tão boa não. Vê de couro, Experiências, me deu benefícios aqui, Super Pulo, deve ter alguma coisa lá em cima, mas eu não vou lá agora não. Livros, ai não sei, oxi, 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 nunca vi isso aqui não galera. Caraca, o que que é isso menino? É menino ou menina? É menino, opa, uma arma já, tá bom, tá bom. Só pra enfrentar ele que não é tão forte, caraca, um Hove Board! Primeira vez que eu dropo no Lucky Block, hein? Uhul, é nóis que voa, bruxão! Vai, desce, não! Ah, eu não morro, não é verdade. Eu tô com Super Pulo, beleza, deixa ele lá. Outra calça, mas a minha é melhor. Potes, opa! Procarias! Ah, velho, tá de sacanagem, tá de brincadeira, você tá de brincadeira com minha cara. Emeralds, só bota uma botinha, uma botinha, uma botinha. Blocos, flores, me deu uma parada aí, hein, não sei o que foi não. Um Super Pulo por 10 minutos. Firmeza então. Ah, caramba! Cabeçudos. E o último Lucky Block, mas já? Mas já? Eita, pega esse Super Pulo, é mais que Super Pulo. Vamos passar, vamos passar, passei. Ferrou! Beleza, pra finalizar. Ai, eu joguei, esqueci do Super Pulo. Ferrou, molecada, ferrou. Pronto, expus o Pacífico. Beleza então. Ahn... Olha, essa aqui é melhor ou a outra? Essa aqui, né? Vai aquela ali mesmo. Beleza. Eita, pega. Tamo com o benefício aqui da pega agora. Vamos abrir os últimos 10 Lucky Blocks, ou seja, os Magic Glovers e... Pum! Outro skate, combustível, uma calça não sei o que, King Kong não, Batman. Ahn... Que coisa ridícula. Opa, uma espada. Será que é boa? Será que é boa? 89 de dano. Caraca, só espadou na fera, meu. Ó, show de bola. Vamos matar ele com dois hits. Putz, esqueci que eu não posso pular. Esqueci que eu não posso pular. Eita, molecada. Vamos lá então. Putz, vai ser difícil não pular, hein? Olha, tomei dano, hein? Beleza. Aqui está o Luminati Boy. Eu coloquei só isso de Lucky Block, Magic Glover, achando que ia ser muito difícil. Mas pelo visto, vai ser fácil no mamilo. Se liga só. 3, 2, 1. Partiu. Ai, eu esqueci que está no modo normal. Que raiva, tenho que pegar ele de novo. Ih, Luminati. Luminati Boy. Aí a gente sai. Vem aqui, ó. Bota um zero e pimba na churimpa. E partiu. Olha, quase eu ia clicar de novo. Luminati Boy. Não tem arma, mas ele é rapidinho. Mas eu estou com benefícios de recuperação de vida. Então vai ser easy. Por quê? Eu vou matar ele primeiro com o meu Smasher. O Smasher. Ih, não vai chegar nem perto, ó. Uou. Eita, caramba. Essa espada é fraca assim? Ih, nem dá dano. Ô, louco. Ele dá meio coração de dano. Caraca. Então ele é forte, hein. Porque eu estou com as armaduras mal OP aqui. Aí, matei com hit. Por quê? Porque eu peguei a espada OP. Mas eu quero matar ele de novo. Eu quero matar ele de novo porque eu achei ele forte mesmo. Ô, na boa. Eu não achei que ele ia ser tão forte assim. Mas tá bom. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. Acabou. Aí você vem aqui e bota um zero. Acabou. E vem aqui e põe dois. Por quê? Porque a gente é OP. E eu vou matar ele com essas espadas aqui. Puts, essa aqui vai demorar. Então eu vou ter que ser com a Big Hammer. Vai, Big Hammer. Não é Big Hammer. Ah, esqueci de novo. Morri. Puts, grila. Morri por bobeira. Estou com esse pulo maldito. Tá, não tem problema. A gente continua. Cadê eles? Ó, ó, ó. Toma martelo. Toma martelo. Toma martelo. Toma martelo. Mais dois itens pra acabar. E pum. Morreu. Pum. Morreu. Ele dropa o quê? Ele dropa ouro, né? Porque iluminati é riqueza. Iluminati é ostentação. Você conhece alguém dos iluminatis que é pobre? É, nem eu. Então vamos lá. Por um skatezinho. E dar um abraço na galera. Porque agora terminamos, né? Ganhamos esse mob simplesinho no mamilão. E é isso. Um like favorito. Se inscrevou no canal. Por que lembra de só o pio? Ooooooooh! Ooooooh!